Ficou quieto. Vamos resolver essa parada aqui. Filha. Filha. Fala com o pai, 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 filha. Fala com o filho. Fala com o filho. Julinha. Julinha. Oi julinha. Oi julinha. Oi julinha. Oi julinha, o que foi julinha? Oi, foi meu boquinho. Oi boquinho, chega aí tu parta. Chega aí meu irmão. O que foi? Leva ela, leva ela lá pra fora, vai. Vai, vai. Deixa comigo viu gatinho deixa comigo. Agora o negócio é comigo cara. Vai, vai. Dá água pra ela boquinha. Dá água pra ela. Vai tranquila viu? Resolvi logo esse negócio desse cofre apagar esse coroa de uma vez. Não! Falei pra você, pensaram. Falei, Julinha? Agora não tem mais jeito, vamos ter que apagar o cara. Não, meu pai! Teu pai não tá morto, garota? Eu vi você morrer. Eu enterrei você e eles levaram você no cachorro. Como é que você tá aqui? Como? Ô, rapaz. Ô, rapaz, olha pra cá. Olha pra cá, minha. Que doideira, cumpadre. Eu vi você morrer. Eu vi eles te levarem num cachorro, eu vi. Eu vi. Não é que você tá aqui. Como? Como? Eu fui um fraco. Sim. Eu fui um fraco, filha. Eu não mereci a família que eu tinha, a vida que eu tinha, eu não mereci. Cala a boca, meu irmão. Para dessa, para dessa. É o meu pai, você não tá vendo? É o meu pai. É o meu pai, garotava que tinha morrido. Eu vi você morrer. Vem, eu saio daqui. Sai daqui, me deixa aqui com meu pai. Sai. Que doideira, que doideira é essa, boquinha? Chega aí, boquinha. Chega aí, boquinha. Chega aí, boquinha. Que loucura. Meu irmão, não é o cara, meu irmão, não é o cara. Sujou geral, meu irmão. Sujou geral. Eu vi. Eu vi você morrer. Eu vi. Eu vi. Calma filha. Olha, não era verdade. Foi tudo mentira. Não, não. Você não tá morto. Pai. Eu só queria fugir. Fugir de uma vida que eu não gostava mais. Pai. 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 Me perdoa, filha. Me perdoa. Me perdoa, filha. Me perdoa, por favor, filha. O que acontece é que se eu não chegar em Madri até depois de amanhã, eu posso perder a casa que eu consegui comprar com tantos sacrifícios, sabe? Depois de ter enfrentado aquele desabamento. Não, eu sei, Ivone. A casa que a gente morava era tão boa. Essa agora é bem menorzinha, apertada, num bairro pior. Mas é o que a gente pôde comprar, né? Eu fico imaginando como é que vai ser se a gente perder essa também. Não, mas calma também, né, Ivone? Ai, você não entende, Silvia. A vida lá na Europa não é essa que a gente vive aqui. É tudo muito mais difícil. Não, mas claro que eu entendo. E me desespera só de pensar que eu posso ter que chegar lá e ainda procurar outro lugar pra morar, pra abrigar, aquela gente toda, sabe? Ah, é o Murilo. Alô? Não sei, Silvia, a que horas a gente consegue sair daqui? Tá muito agitado. Não, não. A gente não conseguiu nada além do que a gente já tinha. Nada sobre o Mutineja, sobre esse tal Mike. Mas é uma questão de tempo. Porque a gente já convocou uma pessoa em Miami que vai ficar lá pra fotografar o desembarque dele. Bem que dizem que quem vê cara não vê coração, né? Mutineja lá com aquele jeito dele, de mãozinho, todo espiritualizado. E você é idiotária, né? Até parece que você desconfiava muito, né? Não. Pelo menos eu não quis aprender a cantar um mantra com ele, né? Ô, Silvia, eu não vou sair daqui agora pra resolver um problema da Ivone, Silvia. Não, Murilo, claro. Eu não tô pedindo pra você sair daí agora. Até porque a gente não vai resolver nada essa hora da noite, né? Não, eu só queria dar uma posição pra ela, entende? Mas eu não vou dar posição nenhuma, Silvia. Agora, não dá. Vou pegar minha caderneta e ficar fazendo conta pra resolver um problema da Ivone, Silvia. Eu nem acho que ela esteja merecendo. Você acha? Mas, Wany, você tá me entendendo? Não, é que eu tô aqui com ela. Tá, tá, tá bom. Depois a gente fala. Tá, beijo. É não, né? É não. Ivone, é que tá uma loucura lá na empresa com essas descobertas todas. Tá todo mundo louco. Tá, beijo. Tchau. Tchau.